Olá, aqui é a Nara Prada, sou especialista em marketing digital e redes sociais para negócios. Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo que eu libero aqui. E hoje eu vou te dar três dicas para você aumentar as suas visualizações dos stories. Ah, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar a divulgar o conteúdo. E se você tem interesse de aprender estratégias para atrair o cliente certo utilizando o seu Instagram, fica até o final do vídeo que eu tenho uma notícia muito boa para você. Não é segredo que os stories aí é o queridinho do Instagram. Tem muitas pessoas que costumam até ver somente os stories ao invés do feed. Esses dias eu fiz uma enquete e 80% das pessoas responderam visualizar mais os stories do que navegar pelo próprio feed do Instagram. Então hoje eu vim te dar três dicas para você atrair ainda mais pessoas para ficar até o final do seu conteúdo, quando você postar aí nos seus stories e tudo mais. A primeira dica é você utilizar as palavras-chave que estão sendo faladas naquele blog. Isso porque muitas pessoas veem os stories apenas do mudo. Então assim, ela consegue acompanhar os seus stories sem precisar tirar do mudo, porque às vezes ela está em um local público e consegue acompanhar todo o seu conteúdo. Ou até mesmo desperta o interesse para que ela tire do mudo e acompanhe todas as sequências que você postou ali. A segunda dica é você utilizar as hashtags. Muitas pessoas ainda não tinham noção de que podiam utilizar as hashtags nos stories. E sim, você pode utilizar e atrair muito mais visualizações para aquele conteúdo. Tem algumas pessoas que acertam tanto na hashtag que pode sair de zero a mil visualizações em pouco tempo. Então não deixe de explorar essa ferramenta aí nos seus stories. Dica número 3, utilize a localização. Por mais que você seja uma pessoa que atende em todo o Brasil ou em todo o mundo, é bacana você construir o seu posicionamento utilizando aí a sua localização. Assim, todas as vezes que uma pessoa buscar por conteúdos ali naquela cidade, ela vai ver os seus conteúdos, os seus stories. E assim fica muito mais fácil de você crescer no seu local onde você mora aí também. Se você quer aprender ainda mais como deixar os seus stories super diferenciados, vou deixar aqui abaixo o link de um vídeo onde eu falo de um aplicativo super bacana para deixar os seus stories todo diferenciado. Então nesse vídeo você aprendeu três dicas para aumentar as visualizações dos seus stories. Primeiro, utilize palavras-chave no bloco que está sendo falado. Segundo, hashtags. Terceiro, utilize a localização. Me diz aí nos comentários o que você achou dessas dicas, você já sabia? Coloca aqui o que eu quero saber. Ah, e se você ficou até o final do vídeo e quer aprender a como atrair os clientes certos utilizando o Instagram, eu tenho várias consultorias aí, vários planos que eu posso te acompanhar para te ajudar a construir um conteúdo estratégico e um posicionamento forte. Então eu vou deixar um link do meu WhatsApp aqui na descrição para você entrar em contato comigo e a gente fazer um trabalho bacana juntos. E não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui que vai me ajudar muito. Até o próximo vídeo. Tchau!